Por que estás assim, cabisbaixo e comigo já não fala mais Cada dia que se passa mais distante, essa prova que você está enfrentando vai passar Por que estás assim, deixando medo tomar conta do teu coração Se ainda falta fé pra você caminhar Eu não vejo mais você me procurar, eu não vejo mais você se ajoelhar Eu não vejo você comigo falar o que aconteceu Faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que você não se alegra Faz muito tempo que eu quero te dizer, como eu vou fazer Vou te levantar, e vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar, vai ser de um jeito que ninguém vai conhecer você E ficaram surpresos, perguntando será que é ele? Você vai responder, eu estava já parando Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus dá livramento Caminha que ele mesmo sobra o vento Estar tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Então canta, descansa e anda Então canta, descansa e anda Vou te levantar E vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar Vai ser de um jeito que ninguém vai conhecer você E ficaram surpresos, perguntando será que é ele? Você vai responder Eu estava já parando Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus dá livramento Caminha que ele mesmo sobra o vento Caminha que ele mesmo sobra o vento Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus dá livramento Caminha que ele mesmo sobra o vento Estar tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Então canta, descansa e anda Então canta, descansa e anda Oh, 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 oh... Obrigado